Mãe Mamãe, estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Penso feliz ao seu lado Viver distante porque Mãe Só pra você Eu cantarei Agora Mãe Mãe A solidão Foi para sempre Embora Essas palavras de amor Que digo Que se a você Toda Minha Vida Eu só Desejo Ao seu lado Viver Mãe 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 Só pra você Mãe 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 Eu só Desejo Ao seu lado Viver Mãe 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 Obrigado.